Fala galera, fãs tranquilo? Eu sou o Coruji, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, gente, é o seguinte, hoje estamos aqui para mais um minigame E o que vocês pediram muito nos comentários lá do Esconto Esconde, é pra gente trazer Esconto Esconde e Murder Já que a gente trouxe muitos Esconto Esconde, a gente vai trazer Murder hoje Se vocês quiserem muito, muito Esconto Esconde, coloquem aí nos comentários aí embaixo que a gente traz vários amigos pra jogar Esconto Esconde, vai ficar muito legal Só que antes de tudo, não quer perder nenhum vídeo do canal, se inscreve e assiná-lo sininho Porque eu tô aqui com a bolinha falante, hein, bolinha falante Eu vou dar uma barrigada em você, você fala que eu sou bolinha, hein, meu Ah, desculpa, eu esqueci de ter tag youtuber, tem que respeitar você, né, amigo Eu sou youtuber agora, gente, muito obrigado, Guilherme Ô, Guilherme, hoje a gente vai jogar Murder, só que aí que entra Se você for assassino, você não pode contar pra mim, se for assassino, eu não posso contar pra você, tá bom? Combinado? Pode contar? Não pode contar Ah, eu não vou contar mesmo, né, contar de qualquer jeito Você viu como que é, os amigos? Você não precisa nem avisar, eles já mentem de uma vez pra você Caraca, olha isso, gente, eu estou no Faroeste Só que aí que tá, ô, ô, ô Nitro Oi Cadê você? Não sei Ah, não É você o assassino, né, Nitro? Ah, não, 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 não Não, sai de perto de mim, nem che... Ai Nossa Sai de perto de mim Carruja Nitro Oi, meu amigo Pô, tô aqui Ô, Nitro Oi Se você chegar perto de mim, eu te mato Por quê? Porque... Calma, 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 você vai matar eu Porque... Ah, não, Corujão Não, sai É, rapaz, é Volta aqui, Nitro Volta Brincadeira, Nitro Eu só tava te brincando, eu só tava brincando com você Eu só tava te zoando Eu achei que você... Eu achei que você queria... Ai Ai, tá matando Eu vi ele Eu vi ele Eu vi ele Corre, Nitro Corre Ele tá bem ali Ele tá bem ali Cadê? Ai, 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 ai Cadê? Eu tô virando e matando a gente Cadê a janela? Vocês viram se tá teclado de fora Ai Ele matou, gente Tem corpo ali Tem corpo ali Ai, gente Ele tá aqui dentro Porra Coruja Mete o peratado Eu tô desesperado Corre, Nitro Corre Não fica pra trás, amigo Ele tá com a foca Ele errou Meu Deus do céu Eu sei que ele errou Eu sei, só que corre Corre, corre muito Corre muito, Nitro Corre Entra no beco, entra no beco O beco Ai, eu morri Ai, não Coruja Ai, não Tem que ter as palhas voando aqui Socorro, tem as palhas Segue a palha Para a vida Para a vida Aqui, tem ferro Ferro, ferro Cuidado com ele, Coruja Ele é perigoso Ai, ai, ai Ele tá atrás de mim Ai, meu Deus É aquele Ender Hero Bean Eu sei, eu sei Eu vi ele Ai, meu Deus do céu Calma, eu tô com uma arma Eu tô com um bull Calma Cadê ele? Eu só tenho uma bala Cadê ele? Cadê ele, Nitro? Eu não sei Tenta ver onde ele tá, pelo amor Atrás de você, Coruja Eu tô vendo ele Calma, calma, calma Vou acertar ele Aquele, aquele, aquele Ai, troca Eu errei A Coruja agora lascou Agora ele tá ferrado Ai, ele tá aqui Ele entrou Não Ai, meu Deus do céu Ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Calma, eu vou pro teto Calma, calma, calma Ele tá com medo de você, Coruja Cadê ele? Então, ele vai Eu vou dar uma olhada onde ele tá Pera aí Calma Ah, ele tá saindo Olha ali na esquina Calma, esquina Ai, eu tô vendo Ai, meu Deus do céu Deixa eu me esconder Eu vou pegar mais um arco Arco, 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 arco Ele pode subir aqui em cima Nitro, fica de olho nele Ah, ele tá aqui Não, é outra pessoa É outra pessoa É outro Coruja, tem um arco aqui embaixo É, eu tô vendo Tem um arco aqui Eu sei Ele vai pegar Pegou Quem que vai pegar Não, aquele cara ali pegou Ai, ele me viu Socorro, socorro Ele vai atacar a faca em você Eu vi Porque ele pode atacar a faca Se ele subir aqui em cima Você fala Tá Meu Deus do céu Ele tá lá embaixo ainda Calma Coruja, tá subindo aí Coruja Pela escada Ele tá 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 Eu tô metendo o pé, Nitro Eu tô metendo o pé Eu tô metendo o pé Beco 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 Ai, meu Deus do céu Pra onde eu vou Não tá saído Não tem saída Que beleza Perfeito Aqui Não, não dá Ai, meu Deus do céu Ah, ele tá Ele tava atrás de mim Socorro, Nitro Corre bravo Porque ele tá Ele tá correndo meio louco Eu sei Eu sei, eu sei, eu vou subir lá de novo. Eu vou subir no mesmo lugar. Ele nunca vai querer procurar no mesmo lugar. Ele nunca vai querer procurar no mesmo lugar. Socorro, Nitro. Calma. Mas, sua coruja, a coisa que tem que fazer é procurar um arco. Que você vai ter defeso. Tem um homem com arco aqui. Tem um homem com arco. Calma. Um homem com arco aí. Ah, eu tô vendo ele. Tô vendo ele. Eu tô vendo. Tô vendo. Ah, ele tá com a faca. Ixi. Ah, não, ah, não, ah, não. Ah, meu... Ah, meu... Vá para o seu amigo, senhor. Ixi, quase matou o seu amigo. Ai, meu Deus. Ih, errou a flecha. Ai, meu Deus do céu. Mego. Coruja, sai daí. Ele subiu, ele tá subindo. Eu tô subindo. Calma, vem cá. Ai, eu tô bugado, Nitro. Ah, ganhamos. Caraca. A gente ganhou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente ganhou. Que partida insana. É sério, eu tô muito nervoso. Eu tô... Meu coração tá, tipo... Cara. Melhor partida de morda que eu já joguei na minha vida. Tá falando pra próxima. Vamos pra próxima. Olha, esse mapa, ele é bem conhecido. Se eu não me engano, é um mapa que a gente meio que tem tubos. Que a gente paga pra meio que ser levado pro outro lado do mapa. Eu acho que é isso aí. Ok. Meu Deus do céu. Pô, o duro que eu não acho você nem o ouro aqui. Ai. Calma. Eu acho que eu vi o assassino. Eu acho que eu vi o assassino. O assassino eu acho que é o Alex do Minecraft. Meu Deus do céu. Eu acho que não é, não. Já mataram gente. Cadê você, Nitro? Eu... Tô... Eu não sei onde eu tô, na verdade. É muito parecido aqui. Ah, ah. Eu tô com... Eu tô do lado do assassino do... Tô... Da partida... Ai, meu Deus, da partida passada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá, é... Eu tô num lugar, Nitro, que parece uma nave do Star Wars. Eu acho que é isso. Mas todo lugar parece uma nave do Star Wars aqui. É porque... Realmente, na verdade, tudo é do Star Wars. Tem até um Android ali. Ai! Meu Deus! Isso foi o assassino que passou ali? Aquele vulto ali? Eu... Eu não sei. Tomara que não. Ai, meu Deus do céu. Calma. Eu vou pegar mais um ouro aqui. Quantos ouro? Eu tô? Dois. Ok. Toma muito cuidado. Ah, rapaz. Ah, quem é, Nitro? Nitro, cuidado. Aqui, meu Deus do céu, assassino. Nitro, você tá com o arco. Ele foi pelo tubo. Ele foi pelo tubo. Meu Deus do céu. Você viu ele? Eu vi. Ele entrou pelo tubo. Eu vou deixar no Android, por culpa não. Meu Deus do céu, cara. Rapaz do céu. Tá. Carma aí, que ele vai dar uma carcundada, cara. Dele uma burroada. A gente vai dar um jeito dele. Fique tranquilo. Vai dar uma fechada na testa dele. Eu vi gente morrendo aqui perto. Como assim? Eu vi gente morrendo aqui perto. Calma. Tem ouro aqui. Ah! Ai, pegou o olho. Sai correndo. Pegou o olho. Sai correndo. Eu vou pelo outro lado, Nitro. Pelo outro lado. Calma. O coroja é aquela pessoa lá assim, ó. Ai! Ai! Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Sai voando. Ai! Mas calma. Eu consegui teleportar aqui. Será que eu não tenho ouro? Ai, eu acho que é ele, Nitro. Corre. Eu acho que é ele, Nitro. Nitro. Não é não. Eu acho que é... Eu queria matar alguém. Não, mas calma. Calma. Ai, não, não, não. É o loirinho. É o loirinho. Eu peguei ele no flagra. Eu peguei ele no flagra, Nitro. Eu peguei ele no flagra. Ai, meu Deus do céu. 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 Só brinca na minha cara. Ai, meu Deus, Nitro. Ai, meu Deus, Nitro. Ai, meu Deus do céu. Detetive, me ajuda. Me ajuda, detetives. Ele tá ali. Ele tá ali. Pega ele. Eu não. É ele. Ganha partida por mim, coruja. Eu vou conseguir, Nitro. Eu sou um inocente. Entra. Eu acho que a gente ganhou. Eu acho que a gente ganhou. Novamente. Nós ganhamos. Foi uma partida bacana. Também gostei. Foi fácil até. Não, tudo bem. Eu tô bem desesperado. Ai, meu Deus do céu. Nitro. Nitro. Ok. Eu acho que eu vi o assassino. Ele é o Steve. Eu sou inocente. Só pra... Você é inocente, Nitro? Eu sou, ué. Eu tô vendo o Steve aqui. Eu acabei de passar por o Steve. Eu tô com medo agora. Eu tô desconfiando de você, Nitro. Oi? Eu tô desconfiando de você. Por quê? Porque você tá muito estranho. Eu tô... Tá louco? Eu... Eu... Você... Tá louco, assassino? Tá doido. Eu sou o assassino, né, Nitro? Fala pra mim, você é o assassino! Eu não sou! Sei não, hein? Sei não, ô Nitro. Eu sou o assassino. Eu tô brincando. Eu não sou, não. Não, peraí. Por que você falou que você tá brincando? É, porque eu tô brincando. Porque eu não sou o assassino. Ô, Nitro. Pelo amor de Deus, Nitro. Eu juro pra você, Coroja. É o problema que eu vou ser. Não, então cadê você pra provar? Ai, meu Deus do céu. Calma, tem um Steve do meu lado aqui. Pega, eu vou embora. Olha aqui do seu lado, Coroja. Ai, meu Deus do céu. Que bom. Tá, eu acho que é legal a gente ficar aqui, ó. Ô, Nitro. O assassino. O assassino, Nitro. Onde? Seu piloto. Eu vou te pegar, Nitro. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Peguei mais um, Nitro. Eu sou o peganor de todas as pessoas. Mata tudo. Eu não ia matar o cara. Eu não ia matar, meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, ai, calma, calma, calma. Nitro, eu não vou matar você. Você é meu amigo. Você quase me assomiu, Coroja. Eu sou o melhor morto. Eu sei que eu vou conseguir. Eu sei disso. Eu sou o melhor... Ai, meu Deus do céu. Ok. Eu tô com a ferramenta. Como eu sou um bom amigo, eu vou te ajudar, então. Pode ser? Ok. Me avisa onde tem o detetive. Aí a gente vai ser meio que cúmplices. Sim, sim. Aí você não me mata e eu te ajudo. A gente vai ficar meio que junto, assim. E aí a gente não vai aparecer isso. Exatamente. Aqui, Nitro. Eu tô aqui atrás de você. Aqui. Aqui. Mas você não tem que preocupar com o murder, né? Que você é o murder? Não, eu sou o murder. Eu sou seu amigo. Lembre-se disso. Entendeu? Fique tranquilo, amigo. Não pega você, não. Eu sou caipira, rapaz. Caipira, ele é de palavra. Fique tranquilo. Eu tô duro aqui. Quantas pessoas faltam ainda? Ah, falta... Tem a pessoa ali. Mas você é o assassino ou você é o franguinho? Não tô entendendo. Não, não. Porque ele pode estar com flecha aí. Todo mundo já viu. Acho que o pessoal já me dedurou no chat. Na verdade, não, corujo. Não tem ninguém que dedurou você. Não mesmo, né, Nitro? É, não tá te ouvindo. Não mesmo, né? Tava me olhando aqui? É o corujo. Não, não tem ninguém, não. É, eu ouvi você falando, Nitro. Você dedurou ou não dedurou? Ah, não, você não apareceu pra você no chat, né, coruja? Não, eu tô com o chat desativado. Eu não gosto de jogar com o chat. Ah, socorro! Meu Deus do céu. Você sai daqui então. Você sai daqui então. Então para, então. Não me ameaça, porque eu sou louco. Eu sou louco. Ô, coruja, mata o Steve que tá aqui por perto. Eu sei, eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui. Peguei! Peguei mais um. Peguei mais um. Peguei mais um. Tô bem de boas. Tem mais um. Tem mais um. Cadê? 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 Só precisa de mais umzinho, Nitro. Mais umzinho. É outro Steve, se eu não me engano. Eu não sei, eu vi ele por aqui. Tá, entendi. Ô, Nitro, você não tá tentando proteger ele, né, Nitro? Pra que eu vou querer proteger ele? Aham, porque você é do outro time, Nitro. Você é do time dos inocentes. Tem que tomar muito cuidado. Né, Nitro? Com você. Não, eu não vou fazer nada. Eu sou do bag. Eu tô de olho, amigo. Tô de olho. Eu acho que ele... Ó, se você achar algum buraco, assim, alguma lava, ele deve estar dentro da lava, se eu não me engano. Hum, hum, é. Eu vou tentar... Peraí, mas como assim dentro da lava? Como assim a pessoa sobrevive dentro da lava? Não sei. Deve ser tentar. Vai lá. Uhum. Peraí, ó. Se ele também ganha arco? Eu não sabia disso. Você ganhou arco? Eu ganhei um arco. Hum, acho que é pra esfarçar, tá ligado? Tipo, eu não sou assim não. Tô doido. Quando já... Você tá lá embaixo. Eu perdi com o assassino. Era pra você ter matado todo mundo, só que você não conseguiu matar. É, o cara aqui. Ó o cara comemorando essa cara. É, eu sei que ele tá comemorando na minha cara. Só que... Ó, é sério. É sério. Eu vou falar pra vocês. Essas foram as melhores partidas que eu já tive de murder. Aí se vocês quiserem mais murder no canal, é só vocês deixarem o like aí embaixo. Lembrando pra não perder nenhum vídeo como esse. Você se inscreve aí no botão vermelho e assinala o sininho, porque é muito importante estar lá o sininho. Porque assim você receberá todas as notificações. Eu tenho rede social, Twitter, Instagram e também página lá no Facebook do nosso canal, ok? Vai lá, curte tudo. Segue tudo. Me segue lá, porque você vai ficar sabendo de tudo da minha vida. Porque agora eu vou ser legal. Tchau, tchau e... Falou, ai! Falou, ai!